Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Quero chamar você que ainda não se inscreveu nesse canal pra se inscrever agora. Não esqueçam também de deixar like nos vídeos, isso me ajuda muito, muito mesmo. Deixem sugestões aqui de vídeos futuros pro canal, pode deixar, gente, lista de produtos pra serem testados, temas mais aleatórios, coisas da vida, enfim. Tá? Comenta aqui. E me sigam no Instagram também quem ainda não me segue. Hoje tenho favoritos do mês de agosto, tem muita coisa legal. Quem não conferiu o vídeo de favoritos do mês passado, confere. Tem muita dica. Todo mês eu faço favoritos e o que eu faço nos vídeos de favoritos? Eu mostro os produtos novos, né, que foram os destaques, assim, pra mim do mês, sabe? E aí daí pra frente eu vou usando, vou mostrando mais aqui pra vocês. Hoje eu vou começar com um produto de skincare que, na verdade, eu já tinha recebido há um tempo esse produtinho e eu tinha deixado ele parado. Eu tinha até pensado em dar pra minha mãe e tal, mas eu falei, cara, eu tô precisando de um protetor solar e quero testar uma coisa nova. E é essa base invisível e aluronic da Make B. Eu já testei a base mesmo e aluronic, né, com cor. E eu fiz resenha dela já aqui no canal, não me dei muito bem com aquela base. Inclusive, confiram, tá, quem quiser saber a minha opinião sobre ela e o que que não deu certo. Por que não deu certo, né? Essa daqui é o protetor solar. Essa aqui tem os mesmos ativos da base mesmo, só que é transparente, é um produtinho que você passa. E ele tem fator de proteção 70, tem ácido alurônico na composição, o que eu acho maravilhoso. E é um produto, assim, que eu tenho usado pra caramba, principalmente antes da maquiagem, sabe? Então, tem sido o meu protetor solar do momento aí pra antes da maquiagem. Eu gosto de aplicar sempre o que tiver o maior fator de proteção. Então, como ele tem fator de proteção 70, eu amei. Não é um protetor solar com acabamento mate, saibam disso. Então, pra minha pele, principalmente nesse clima aqui de Brasília, que eu venho dizendo que tá muito seco, tem dias que faz frio e tal, pra mim deu muito certo. Mas, dependendo, se você tiver a pele muito, muito, muito oleosa, extremamente oleosa, pode ser que você sinta a falta de um protetor solar um pouquinho mais sequinho, né? Mas, assim, só qualidades disso daqui, nossa, eu me dei muito bem com ele, muito bem. Fora o cheirinho, que é tão gostoso, tão suave, assim. Ai, é muito bom, gente, sério. Até dei uma pausa no protetor solar da Avon, fiquei usando só ele durante o mês inteiro. Vocês já testaram? Me contem. Mais produto de skincare, e eu preciso falar mesmo dessa novidade aqui da Visela, que são os skin serums, né? E aí, eles fizeram três. O que eu mais usei foi esse aqui, que é o Hydra, o azulzinho, que ele tem ácido hialurônico na composição. Eu acho que esse é o que tem aloe vera. Não, extrato de algas. E panthenol, depantenol. Ele tem uma hidratação, eu percebi, assim, profunda na pele. Eu amei, gente. Me dei muito bem, e preciso chamar a atenção desse conta-gotas da Visela, que é maravilhoso, gente. Ele não entupiu. Tinha muito tempo, muito tempo, que nenhum conta-gota, de todos os produtos que eu já testei, diz quem quer, todos nunca funcionam. Sempre o negócio emperra, em top, sei lá, não aperta. Esse aqui da Visela tá perfeito. Tem esse daqui, que é o Oil Control, pra pele oleosa. Testei também e gostei. Bem legal pra pele oleosa, porque ele tem um sensorial, assim, mais mate, mais, sabe? Deixa a pele mais sequinha mesmo. Esse aqui é o Radiance, que tem umas partículas de brilho e deixa a pele tão linda, com um glow tão maravilhoso. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Também tenho usado. Eu fico usando ou o Hydra, ou esse daqui. E a pele já fica bem hidratada, sabe? Também já ajuda na durabilidade da maquiagem. Eu amei essa novidade. Sério, a Visela arrasou. Fiquei curiosa com o gelzinho, o sérum, pros olhos. Ainda não recebi, mas quero testar também. Já testaram esse produtinho? Achei bem legal, bem legal. Esse mês foi o mês que eu fiquei chocada com essa novidade da Drid, que foram os batons líquidos mate. A Drid, ela já tinha um monte de produto, mas ainda não tinha os batons. E, assim, eles vieram com tudo. E são 12 cores novas. Inclusive, rolou publi esse mês. Eu amo a Drid, gente. É uma marca, assim, que eu confio. É uma marca que tem preço acessível. Desde que a marca foi criada, assim, que eu já testo tudo, eles me enviam as coisas e eu amo, assim. E aí, são 12 cores. E eu fiquei usando muito 5 cores dessa. Inclusive, esse nude aqui, nossa, eu me apeguei demais. Eu usei quase todos os dias, que é o cor 2. O cor 1 também é maravilhoso. Ele é mais rosadinho, que eu mostrei no tutorial anterior. É esse aqui, que é da Penteadeira Cápsula de Setembro. Confere lá. O 4 também, que é um marronzinho um pouquinho mais escuro do que esse. Mais frio. E os dois vermelhos aqui, que estão perfeitos, que é o 11 e o 12. Que eles são mais fechados, assim. Aqui ele ainda tá úmido, mas ainda não secou completamente. Mas ainda depois de seco, ele fica meio hidratante. Isso foi o que eu amei. Porque é um batom mate líquido muito confortável. A cor 1, ó. O 2, o 4, o 11 e o 12. Ai, gente, eles são muito maravilhosos. São batons baratinhos. O preço no Instagram deles tá R$19,90. Acho que é isso. É, eu tinha visto ontem. R$19,90. E pra mim tá, tipo assim, mais do que justo. Eles são incríveis. Se você tá procurando batom mate... Assim, ele não é daqueles que não transfere nada pra máscara. Transfere um pouquinho, principalmente dependendo do atrito ali. Mas transfere quase nada, gente. É muito pouquinho. Não vou dizer que não transfere nada. Porque senão, né, depois você vai ficar... Ai, mas transfere... É muito pouco, muito pouco mesmo. Eu tô muito apaixonada. Ó, parabéns. Parabéns pra Dridge. Outro produto da Dridge que eu descobri nesse mês aí. Que é o pó facial na cor areia. Ele já tinha me enviado o palha. Só que o palha, ele é muito amarelo. Sabe? Ele é bem amarelo. Então ele é indicado pra pele negra. E eu ainda não tinha testado esse daqui. Esse daqui, gente, ele é maravilhoso. Eu fiquei assim, apaixonada nesse pó. Eu fiquei, como que eu ainda não conhecia esse pozinho aqui? Porque eu gosto muito de pó. Principalmente quando o pó é fininho. Eu sou muito exigente com pós, né? Ele é ultra fino e ele não é branco, sabe? Ele é meio beijezinho, assim, um nude. Ele é translúcido, né? Então quando você aplica, ele some no seu rosto. Eu amei. Usei durante o mês inteiro, ó. Sumiu. Fiquei usando sempre com a esponjinha também da Dridge. Essa daqui de enfiar o dedinho, ó. Que eu até mostrei ela. Ela foi no favorito do mês passado. Nossa, esse aqui é incrível. Ô, boa invenção isso daqui. Ó, mais um pó aprovado. Baratinho. Inclusive, no site da Dridge tem cupom de desconto. Eu esqueci de falar isso na hora dos batons. Tem 10% de desconto. Vou deixar aqui. Meu cupom é LINDA10. Durante esse mês eu usei muito esse pincel aqui da Beliz. Aleatoriamente encontrei em uma farmácia. E eu paguei R$23. E eu comprei pensando em ser um substituto pra aquele meu tão querido da Real Techniques que eu uso pra aplicar a base no rosto. E, gente, eu fiquei chocada como esse pincel é maravilhoso. Ele é mais assim, ó. Mais aberto, acerta, sabe? Ele não é aquele cabuque duro, denso. Então, ele, na verdade, diz que é o pincel de pó. Não é um pincel de base, entendeu? Só que eu uso pra base. E ele é perfeito. Passei essa dica no meu Instagram. Assim que eu comprei, que eu comecei a usar, eu já falei, gente, vou compartilhar. Porque R$23 isso daqui, eu acho que vocês encontram também naquelas casas de cosméticos, sabe? Porque Beliz é uma marca que vende geralmente assim, né? Em farmácia, em cosméticas e tal. Ó, maravilhoso. E eu usei o mês inteiro. O tempo todo eu pegava ele. Acabei usando até mais ele do que o da Real Techniques. Só pra vocês terem uma noção. Muito bom. É o pincel de pó, tá bom? Temos três produtinhos da Avon. E esses três produtos, assim, caramba, eu usei demais. Demais. Os três foram descobertas em agosto. E eu quero começar falando dessa base matte real, que em bastão. Eu recebi várias tonalidades. E já tinha um tempo que eu tava querendo um contorno cremoso, mais acessível, mais baratinho. Quem me segue no Instagram vive me pedindo. E aí, quando eu olhei essa cor aqui, que é a 520NQ, eu falei, gente, isso daqui vai ficar bem legal pra contorno. Porque ela não é uma tonalidade, assim, muito quente, sabe? Ó, dito e feito. Comecei a usar como contorno. E eu me apaixonei, me apeguei demais. Mas esse daqui custa, sei lá, gente, R$20. Tava na promoção? Tava menos de R$20. Mas o preço mesmo é R$21. Um negócio assim, tem no site. Vou deixar meu link aqui embaixo, tá bom? Porque tá rolando cupom de desconto também esse mês. Lembrando que é a base matte real versão bastão. Só que aí eu peguei pra usar como contorno e funcionou muito. Ele dura muito bem na pele. Ele espalha muito bem. Gente, eu amei. Assim, ele é mais sequinho, né? Como é a base matte real, realmente é um produto um pouquinho mais seco, por exemplo, do que o contorno, assim, também bastão da Kiko Milano, que eu gosto pra caramba. É o meu favorito da vida. Eu achei que ele, pra mim, aí, tá bem substituindo. Não é um dupe dupe do da Kiko, mas ele é maravilhoso isso daqui. Sério, de verdade. Me impressionou demais. E meu novo contorno cremoso favorito. Nossa, quem me segue no Instagram me viu. Até fiz um Reels com essa paletinha e com a outra também. Mas essa daqui, que é a Sandstorm, que é essa com tons mais neutros, ganhou meu coração, gente. Eu tô apaixonada nessa paleta. Ela é muito maravilhosa. Eu coloquei ela na penteadeira de agosto. Então, eu usei durante o mês inteiro. As cores são muito a minha cara. Muito mesmo. É uma paleta super compacta. Ela é pequenininha, ela é fininha. É resistente, sabe? Não é aquele papelão que vai se estragando. É muito boa e ela tem um imã bem aqui, assim, ó. Que lacra mesmo. Não abre. Não abre. Nossa, eu amei a embalagem. Fora que palmas para a Avon, porque essas sombras tão incríveis, gente. Tão muito, muito, muito incríveis. As paletas da Avon eu tinha muita dificuldade. Eu nunca achava boa, assim, a qualidade, sabe? Essas sombras são muito pigmentadas, tão macias. Não fica esfarelando, sabe? São maravilhosas. Eu tô apaixonada mesmo por essa paleta aqui. Eu indico pra todo mundo. Eu amei todas as cores. São seis cores, muito coringas, muito usáveis. Eu vim pro meu quarto hoje, essa luz, eu não tô acostumada com ela. Tem hora que fica muito claro, tem hora que fica meio escuro. Próximos vídeos eu vou arrumando, tá? Muito amor por isso daqui, ó. Tá de parabéns também, dona Avon. E teve a base, inclusive, teve resenha completinha dela, que é da Base Serum. Me apaixonei por essa base, gente. Confiram a resenha completinha dela, porque tem todos os testes, tem comparação com outras bases nacionais, outras bases importadas também. E essa base, ela tem vitamina E, tem fator de proteção 30. Isso é ótimo. Ela tem uma leveza. Ela é uma base bem líquida. É uma base que cobre médio, assim, ótima pro dia a dia, sabe? Por ter esses ativos, assim, né, de cuidados com a pele. Ela é super fina, assim. É uma base mais viciosa. Então, ela se adapta muito bem na pele. Fica linda, assim, um acabamento bem Hollywood, do jeito que eu gosto pra caramba. E o cheirinho dela é bom. Ai, é a melhor base da Avon. De verdade, assim, não tô exagerando. É uma base que eu indico, sim, pra peles maduras. Não só pra peles maduras, pra todo mundo. Mas incluindo, aí, pessoas com a pele madura que, às vezes, tem dificuldade, né, de achar bases nacionais mais acessíveis. O preço dela tá super justo também. Quarenta e poucos reais no site. Não sei mais o que dizer. Confiram a resenha dela, tá bom? É isso. Mas foi uma favorita, uma novidade favorita aí de agosto. Que merecia aparecer neste vídeo. Vamos para os aleatórios. Tem uma nova parceira aqui do canal. Que é a LBA. São os óculos de grau, óculos de sol. Eles me enviaram alguns modelos. Eu preciso começar a mostrar. E eu gostei muito, porque os óculos são baratos. Vive tendo promoção. Inclusive, o site inteiro tá com promoções de até 70%. Fora o meu cupom de desconto, que você ainda ganha mais 20%. Vou deixar o link deles aqui embaixo, tá bom? E vou deixar o cupom. Tudo. Eu estava precisando muito fazer meu óculos. Muito, gente. Meu óculos, o outro, já tava todo... Julieta pisou. Enfim, essas coisas todas. Tava todo troncho. E o meu grau aumentou. E eu já não estava mais conseguindo assistir as coisas. E ler legenda de longe. Porque eu não enxergava mais nada. Sabe aquela coisa assim que eu virei a tia do zap mesmo? Virei a tia do zap porque eu não consegui mais... Gente, não tava mais enxergando nada. Dirigi a noite. Nem pensar. Nem pensar. Porque é assim, acidente não acerta. Vamos falar do óculos, né? Esse daqui, eu amei esse modelo. Eu vou deixar o nome aqui, tá bom? Então, se não aparecer na tela o nome, vai estar no box de informação. Eu amei porque ele é rosadinho. E essa tonalidade, assim, me favorece pra caramba. Eu adorei. Ele é rosinha aqui. E meio, como é? Tartaruga, oncinha. Aqui, assim. Tartaruga, não sei direito. Tem o meu óculos do Bobel. Então, que é esse aqui. Que é o modelo... Agora, a doida esqueceu o modelo. Mas, assim, gente. Esses óculos, eles têm proteção UV. E eu fiquei chocada com a armação, assim. Porque é um óculos, como é mais barato, eu fiquei assim. Será que, né? Eu já tinha visto elogios e tudo. Mas, né? Eu sou louca por óculos escuro. Louca. E eu tô chocada com o material desses óculos aqui. É um material muito resistente. Muito resistente. Assim, vale muito a pena, gente. Pelo preço. Então, quero compartilhar essa dica. Eu não estou lembrando agora. Fui procurar o nome do modelo. Esse daqui é o Jardins Cristal Marrom. Foi o meu favorito. Ele é mais arredondado. Eu gosto muito de óculos mais arredondado. E aí, tem esse lindíssimo aqui. Que é o Madureira. Ele é maior, assim. Ó, marrom também. Eu gosto muito de óculos marrom. Porque meu cabelo é preto. Minha sobrancelha é preta. Então, quando é muito preto também, eu acho que dá uma pesada. O marrom dá uma quebrada. Esse daqui tem essa parte dourada. E temos o Jardins Preto. O óculos Jardins Preto. Ele é um pouquinho maior do que o marrom. Eu percebi isso, ó. Mas também usei pra caramba. Como ele tem essa parte aqui dourada, ele dá, né? Não fica tão pesado. Gente, foram esses. Muitos óculos maravilhosos com preço acessível. E eu precisava compartilhar essa dica com vocês. Porque são óculos muito bons e com preço muito baratinho. E ele vem nessa caixinha, assim, sabe? Com a flanelinha. E vem bem... Bem... Maravilhadinho, sabe? E tal. É isso. Agora vamos às minhas indicações. Indicações da lindinha. Cultura. Pop. Todas essas coisas, né? Nossa, tô me sentindo muito a tia do zap, gente. Nesse vídeo. Enfim. Quero muito falar de um podcast que eu descobri esse mês. Que é o Calcinha Larga. E... Gente, que... Que descoberta maravilhosa na minha vida. Eu tô maratonando todos os episódios, tá? É da Tati Bernardi. Deixa eu só procurar o nome, que eu não quero falar o nome errado. Das meninas. São três mulheres inteligentíssimas. Super divertidas. Engraçadas demais. As três são mães. Mas, assim, o foco não tem só a ver com a maternidade. É com a vida adulta. A vida de mulher. Elas convidam, assim, umas pessoas maravilhosas. Outras mulheres. Também tem homens também, mas a maioria são mulheres. Um dos meus episódios favoritos é o que a Dani Calabresa foi convidada. Eu amei o bate-papo, assim. Falo sobre superação, divórcio, essas coisas. Então, assim, gente. É de tudo um pouco. Como eu falei, elas são muito inteligentes. Elas indicam muitos livros. Elas indicam muitas séries. Elas têm uns quadros muito legais. Inclusive, tem o quadro normal ou tia do zap. Lá elas começam a falar várias coisas que agora elas se identificam como tias do zap. Porque, né, a idade tá chegando. Mas, assim, assistam. Então, coloca aí no Spotify. Vocês vão amar. Calcinha larga. Séries do mês de agosto foram descobertas. The L Word. É uma série de lésbicas. Gente, que série maravilhosa. É uma série que, na verdade, ela voltou, né? Assim, voltou com novos personagens e tudo. Mas muitos personagens antigos também da outra geração. Então, é a geração Q, né? Que é a geração queer. E eu amei demais. Tem no Prime Video. E foram quantos episódios? Acho que foram nove episódios, dez episódios. E eu fiquei querendo mais, eu fiquei querendo mais. Eu amei. Só que, assim, preciso confessar. Eu não assistia The L Word naquela época, sabe? Dos anos 2000. Mas, assim, fui na doida e comecei a assistir essa nova temporada. E depois fiquei com muita vontade de ter assistido as temporadas de antes, né? Mas, assim, só essa tá maravilhosa, gente. A série é, assim, muito envolvente. Assim, eu achei muito legal ver uma série, assim, com lésbicas, só com mulheres empoderadas. Mostrando todos os desafios, assim, dessa vida, assim, sabe? De mulher, tanto mulheres que são da comunidade LGBT. Enfim, é muito bom. Então, assistam aí, tá? Se vocês quiserem... Vocês mulheres, assistam. Não foca só... Mesmo se você não for lésbica, se você não for uma mulher bissexual. Foca no negócio de mulheres. Porque é muito maravilhosa essa série. Outra série que eu assisti, que eu gostei muito, que eu já tinha assistido a primeira temporada, que também foi no Prime, é a Modern Love. É uma série que foi criada baseada em uma coluna do New York Times. Então, são várias histórias de amor, né? Um amor muito realmente moderno, né? Modern Love. Então, assim, são... Tem todos os tipos de histórias. E as histórias, elas são desconectadas, assim, sabe? Cada episódio são personagens diferentes, histórias diferentes. Sempre histórias de amor. Nem sempre histórias que vão terminar bem. Nem sempre histórias que o final vai ser feliz. Mas a gente se identifica, sabe? Assim, de alguma forma. Eu adorei. Inclusive, teve um dos episódios que foi com o... Que... Que... Ai, gente. O menino que fazia o Jon Snow no Game of Thrones. E eu amei esse episódio. Amei. Assim, bem legal ver ele num outro tipo de personagem ali. Nada a ver com o Jon Snow do Game of Thrones. Meu Deus. Outra série bem doida que eu assisti. Eu também acho que é uma série interessante pra mulheres, assim, sabe? As indicações hoje tá tipo Girl Power. Que, na verdade, foi indicação de vocês no meu Instagram. Que é Fleabag. É uma série... Eu acho que essa série é do Prime Video também. Gente, é difícil até de eu explicar sobre o que é essa série. É uma série curta. São duas temporadas. Cada temporada tem uns sete episódios. Mas a principal... Ela não tem nem nome, assim. Se não me engano. Eu acho que ela não tem nem nome. A personagem. Mas ela é uma mulher, assim... Que vive um turbilhão dentro dela. Ela é muito impulsiva. Então, ela não pensa muito nos outros, assim. Mas vai mostrando, assim, vários dos desafios ali dela com a família. Com a dificuldade dela com a irmã dela, assim. Dos relacionamentos. O relacionamento dela com a madrasta dela. Como ela não consegue organizar os sentimentos. E querendo ou não, a gente acaba se identificando, né? Em alguns pontos, assim... Dessa... Dessa dificuldade mesmo, assim, né? De viver em sociedade. Viver em família. Tudo isso. É uma série que tem umas reflexões bem legais, assim. Bem legais. Assistam. Me digam depois o que vocês acharam. Tá bom. Essas são as minhas indicações. Esse mês nós tivemos favoritos de decoração. Porque eu não comprei nada de decoração. Eu fiquei me segurando esse mês, assim. Fechei a mão mesmo. Dei uma boa economizada. É... Né? Estamos todos nesse mundo de pandemia. Tá difícil, gente. Tá fácil não. Não tá fácil. Me indiquem séries, podcasts e tudo isso. Que eu quero... Vou amar saber. Vou amar acompanhar. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscrevam no canal. Me sigam no Instagram. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.